Oi meus amores, tudo bem com vocês? O Galaxy Z Flip 4 é o smartphone dobrável da Samsung que eu gostei muito e que tem poucos pontos negativos. E nesse vídeo eu trago tudo o que eu mais gostei e também o que eu não gostei nele. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse smartphone, o link dele está na descrição do vídeo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então, eu vou começar falando do que eu mais gostei nele. E a primeira coisa que eu mais gostei nele é o seu design, claro. Porque o design dele é muito bonito, muito bonito mesmo, gente. Gostei bastante, tá, desse design dele. Vou deixar passando aí um take aí para vocês verem. E eu achei a cor dele muito bonita, achei que combina muito comigo. Então, eu gostei muito mesmo, achei o design dele super elegante. Fora que é super versátil, né? Como ele é um smartphone dobrável, ele é um smartphone para ficar pequenininho, tá? Então, ele fica super pequenininho aí para você colocar no seu bolso, para você colocar em uma bolsa pequena, etc. Então, ele é super versátil aí para você. Então, eu gostei muito disso, tá? Gostei porque achei ele muito bonito, super elegante, com essa telinha aqui que vem aqui fora, tá? A mini tela que vem aqui fora, que dá para você ver as notificações, mexer no calendário, mexer em várias coisas aí nessa telinha e até mesmo tirar fotos, tá? Então, eu achei ele muito bonito e versátil também, porque dá para você colocar em qualquer lugar, em qualquer bolsa, em qualquer bolsa que vai caber, tá? Então, eu gostei bastante, sim, do design dele. E também, o que eu mais gostei nele é a sua tela. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas, é uma tela Dynamic AMOLED 2X e também tem uma taxa de atualização de 120 Hz, tá? Então, é uma tela com uma qualidade muito boa, cores bem vivas, um contraste muito forte, tá? E também tem um brilho bem legal para você utilizar no sol, fora de casa, etc, tá? Então, é uma tela que tem uma qualidade muito boa, sim, para você ver seus vídeos, séries e também para jogar os seus jogos. Fora a taxa de atualização dela, que é uma taxa de atualização de 120 Hz, que deixa aí essa tela com maior fluidez, maior suavidade para você utilizar ela no seu dia a dia, tá? Então, eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa tela dele, tá? Então, não vai ter problema nenhum aí para você utilizar. E também o que eu mais gostei nele é o seu desempenho. Ele tem o Snapdragon 8 Plus Gen 1, que é um processador bem potente aí para você jogar os seus jogos, para você utilizar ele no seu dia a dia, abrir aplicativos, utilizar aí o que você quiser. Ele vai rodar todos os jogos da Play Store. Tudo que você quiser rodar, ele vai rodar. E também os jogos mais pesados, ele também roda. Eu testei ele no unboxing, no Call of Duty, mostrei para vocês a partida, tudo certinho. E ele roda aí em qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros máxima, tá? Então, vai rodar tudo muito bem, tá? De uma qualidade muito boa. Então, se você quer ele para jogar, ele é um smartphone muito bom para você jogar, sim, tá? Então, tem um desempenho bem potente, um desempenho muito bom para você utilizar no seu dia a dia, os seus aplicativos e para jogar os seus jogos também. E também, o que eu mais gostei nele é que ele tem a proteção IPX8. Isso significa que ele pode ser mergulhado por até 1,5m por 30 minutos, tá? Então, ele consegue ser mergulhado 1,5m por 30 minutos. Em água doce, ok? Então, em uma piscina aí, você consegue mergulhar ele, tá? E isso é muito bom. Para um celular dobrável, isso é ótimo, tá? Então, você não vai ter problemas nenhum em relação a isso. Então, eu gostei bastante que ele tem essa proteção aí contra a água. E como eu falei para vocês aí no começo do vídeo, na minha opinião, ele tem poucos pontos negativos. E aqui, eu marquei somente um ponto que eu não gostei, tá? Somente um ponto mesmo que eu fiquei vendo aí, tentando achar algum ponto aí que eu não gostei mais, mas não tem, gente. O que eu não gostei nele é a sua bateria. Ele tem uma bateria de 3.700 mAh, tá? E essa bateria aí, talvez você precise carregar mais de uma vez no dia, dependendo do seu uso. Se você tiver um uso mais intenso aí, se você jogar bastante jogo, etc., você vai precisar carregar ele no meio do dia, por exemplo, tá? Então, ele não vai durar aí o dia todo essa bateria dele, tá? Então, é somente isso mesmo que eu não gostei nele. Então, eu acho que ele vale super a pena sim, tá? Como eu mostrei para vocês aí, tem vários pontos aí positivos, vários pontos que eu gostei. Então, gente, vale muito a pena sim. É somente a bateria mesmo que eu não gostei, que talvez você tenha que carregar mais de uma vez aí no dia. Então, essas foram as coisas que eu mais gostei e também o que eu não gostei no Galaxy Z Flip 4. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse smartphone, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!